E aí, nesse sentido, eu vejo que o conhecimento com a terapia do esquema ajuda a gente a fazer um entendimento mais amplo do paciente também, né? Porque, por exemplo, eu não uso tanto técnicas da terapia do esquema nos meus atendimentos. Mas eu sempre faço uma interpretação a partir de necessidades emocionais e características da personalidade. É muito comum, inclusive, eu fazer a aplicação do questionário do Yang. Questionário, ótimo. Excelente. Mas mesmo que eu não faça, assim, eu vou de alguma forma buscando identificar, tá? Mas essa pessoa tá me falando aqui que ela não recebeu limites ou recebeu demais ou não foi estimulada a se expressar e tal, pra ir monitorando com base em necessidades emocionais, pra conhecimento próprio e tal, e pra identificar padrões de comportamento. Então, se eu vejo que a pessoa tem um funcionamento ali que me lembra muito uma pessoa que teria um esquema de fracasso, por exemplo, ou padrões inflexíveis, alguma coisa assim, e eu vejo que ela é, de repente, sei lá, uma mãe com dois filhos em idade escolar, com muitas tarefas e tal, eu não vou passar uma tarefa complexa pra ela, porque isso vai ativar o esquema de fracasso nela. Ela vai achar que você tá falhando perante a terapia. Então, é melhor, é mais saudável eu não passar tarefa nenhuma. E a importância de fazer essa leitura, né? Sim. Da gente conhecer o paciente até começar a aplicar as técnicas. Sim. Porque tem técnicas que ela pode ser muito boa, né? Ali no papel, nos livros, mas não vai fechar pra aquele paciente. Sim. Porque ele tem esquemas que não vão contribuir, né? Ele tem, daqui a pouco, até a ativação dos modos ali que também não vão contribuir. Então, a gente entender o máximo dele, né? Pra depois começar a aplicar técnicas, né? Fazer intervenções melhor. Claro que a gente pode fazer desde o início, né? Sim. E o questionário, ele é muito interessante, principalmente quando a gente tá lá começando que a gente não tem muita prática. E ele dá um pouquinho mais de segurança também, né? Depois, conforme tu vai lendo, estudando, praticando, né? Às vezes a gente reconhece algumas coisas já na primeira entrevista ali, né? Sim. No primeiro contato com o paciente. É, e pela forma da pessoa se expressar e pela forma como ela descreve o sofrimento dela. Sim. A gente percebe que tem alguma coisa assim. Ah, essa pessoa, ela pode não estar consciente do auto-sacrifício, por exemplo, mas eu vejo que ela não consegue dizer não. Ela não consegue, é... Não consegue se priorizar, não consegue cuidar de si e tal. E tá sempre em função de outros. Bom, pode não ser auto-sacrifício. Mas se é algo semelhante aqui, eu vou ter que por essa linha, né? Sabe que uma coisa, uma das coisas que... Aí depois, né? Que eu fiz a especialização, eu fui fazer, então, a formação em terapia de esquema. Ah, muito legal. E lá eu tive o prazer de estudar mais ainda, terapia de esquema e, obviamente, as técnicas. As técnicas vivenciais, principalmente, né? Sim. E uma das técnicas que eu mais gosto, que eu... Não que eu mais gosto, mas que eu acho mais bonita de fazer, que dá bastante ativação, né? Emocional, enfim. É uma que a gente, não sei se tu conhece, que é convidar o paciente a levar uma foto dele quando criança. Ela é bem interessante, assim, é bem emocionante. Tu pede pro paciente levar uma foto dele enquanto criança, ele leva. Claro que já tem passado muita coisa dentro da terapia ali, pra tu conhecer bem aquele paciente também, né? Sim. Ele também já sabe a técnica lá que a gente faz do lugar seguro, que é pra qualquer ativação fora do controle, entre aspas, que a gente tiver. E aí, a gente consegue mandar o paciente pro lugar seguro de novo, né? E aí, ir trazendo ele de volta, se uma ativação for muito alta e ele se desorganizar. E essa em si, a gente convida, então, ele já sabendo o local seguro dele, a gente convida ele a olhar pra foto. E a gente vai fazer todo, né? Fecha os olhos, né? Respira fundo. Vão pensar nessa criança e essa criança está lá em terceira pessoa. É ele, mas é em terceira pessoa. Sim. E aí, ele vai ativando lembranças, né? Imagens vão vindo à cabeça dele, a gente vai entendendo que imagens são essas. E a pergunta, né, chave é o que essa criança precisa? Sim. Que daí tem a ver com as necessidades emocionais. É muito lindo. Eu chego a me arrepiar, né? Porque eu acho fundamental, assim. Não tem quem não se ative e não lembre disso, assim, né? E é tão bonito ver naquele momento e a gente descobre realmente o que aquela criança precisava. Que é ele, né? Sim, sim. E aí, a gente consegue trabalhar. Claro que isso é uma técnica que a gente precisa treinar, né? Foi treinado, eu treinei lá com os meus colegas. Mas é uma ativação muito bonita de ver. Eu nunca vi alguém dizer que não entrou, né? Ficou extremamente evitativo e não conseguiu em relação a isso. Pelo menos desconheço. Não tem inibição emocional que existe. Não, porque vai, né? De um jeitinho. É uma outra criança. É ela, mas ela tá vendo em outra perspectiva, né? Então, ela consegue ver o que aquela criança precisava. E aí, acolher, a gente faz naquele momento, né? Supra aquela necessidade emocional naquela cena. Porque é isso, é uma imagem, né? Que a pessoa tá tendo. E a gente consegue fazer como se fosse reparar naquele momento aquilo que deveria ter sido feito. Sim. Às vezes é só um abraço. Sim. Às vezes é sair pra brincar, né? Tem pessoas que descrevem isso, né? Eu tava ali e eu não fui ouvida, eu chamei minha mãe, né? Chamei um familiar e eles não me ouviram, eles não brincavam, não davam atenção. Às vezes é, eu vou brincar contigo, né? E assim, e da pessoa rir. Rir, rir, rir. Porque, claro, tu te conecta com aquela emoção, né? Daquele momento. E isso também vai curando um pouquinho, né? Claro que o processo de cura é diferente dentro da... Ah, sim, mas é reparador mesmo. É reparador, é reparador. E é lindo. Sim, sim. Esse contato com as emoções e quando o paciente vai entendendo que na vida adulta ele vai ter que ser a pessoa supridora dele próprio, né? Então, aqueles esquemas que ele carrega com ele, assim, de necessidades que não foram supridas pelos cuidadores no passado. Os cuidadores ou outras pessoas até cumprem um papel também reparador e tudo, mas é o nosso lado adulto e saudável que supre a nossa criança vulnerável agora, não tem? É isso, né? Sim. E é validar isso, né? É ensinar como, é dar essas ferramentas. E é libertador, né? Ver alguém e... Eu não sei se tu já passou por um processo terapêutico, mas a gente passar por um processo terapêutico... Eu não acho que psicólogo tem que estar a vida inteira, né? Em terapia. Mas ter passado até pra entender, né? As nossas ativações, pra não misturar o que é do paciente com o que é nosso. E eu acho tão libertador, né? E da gente entender as nossas responsabilidades, né? O que é ser um adulto saudável, né? Sim, sim. É se responsabilizar também com o seu bem-estar. Claro. Entender que ele não tem culpa, né? Sobre aquilo que aconteceu, mas a partir de agora, a partir do momento que ele tem consciência, né? Ele tem responsabilidade de fazer isso pra ele mesmo. Sim, eu costumo dizer...